Hello, Pixels! Tudo bom com vocês? Mais uma vez estou de volta aqui de Lara Croft. Vamos continuar então, Tomy Hyder, The Last Revealation. E eu já preparei aqui, ó, vou ensinar pra vocês a dica. Chá gelado, tá frio, né? Mas tô tomando chazinho porque café eu tô meio proibida. Então, peguei minha aguinha gelada aqui. É rápido e fácil de preparar, não precisa esquentar nada. Você vai lá na geladeira, pega aquela garrafa trincada de gelada. Tá? E é só preparar. Como é que vocês estão? Vou deixar vocês chegando aí enquanto isso. Hoje continuaremos a nossa saga por Alexandria e vamos chegar aonde? No Palácio da Cleópatra. Olha eu gaguejando já. Vamos lá, preparar o chá primeiro, então. Palácio da Cleópatra hoje. Ó, só colocar aqui dentro. Deixa um espacinho, tá? Pra você poder chacoalhar. Se você botar muito, não dá. Fechou. Ó, só agitar. E deixa lá um tempinho, que ele vai soltando. Tá vendo? Agora é só deixar ali. Dois minutinhos e ele já fica pronto. Beleza, então vamos ao nosso jogo. Como vocês estão? Dormi menos do que eu gostaria. Mas eu estou bem. Deixa eu jogar aqui. Dá um tempinho pra vocês chegarem. A live está ok? Acho que está ok, né? Vamos continuar, então. Estava na live do Tomzinho hoje, prestigiando, meu querido. Então, vambora. Resistência também está fazendo live. Talvez role um Rage aí mais tarde, né? Quem sabe? Olha o Streamholics atrasado aí. Bora lá. E aí? Tudo bom, Ju? Como é que você está? Vini! Chegou o Vini. Gente, confira um layout lindo que eu fiz pro Vini. Então, exclamação Vini com dois Ns, tá? Confira o gameplay desse extraordinário gameplay aí. Desse Raider. Croft, né? Mokisuki! Chegou, tudo bom? Gostei, pessoal chegando aí. Já preparei meu chazinho, já. Tá aqui, ó. Tá soltando. Ainda tá fazendo, ainda. Espera as minutinhas. Bom, a gente parou aonde? No Hall of the Metrius. Né, no Metrius. Enfim. Paramos aqui. Sim, siga o Vini. Ele é incrível. Gente, assim. Eu vi uns vídeos, vi. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. E da ordem, principalmente. Mas a gente tenta, né? Tem bastante coisa pra fazer por aqui. A gente vai dar várias voltas também. A gente vai voltar nas fases anteriores. Só de passagem, só. Mas é interessante porque esse jogo tem isso, né? Também é inédito nessa proposta, né? E o Gabs também. Cadê o Gabs? Olha o Gabs aí. Bom dia, tudo bom? Pra quem acabou de acordar. Olha, tá fazendo faxina na casa. Vim só dar um oi. Tudo bem, Okisuki? Tranquiles. Cavons aí. Pegamos ali um negocinho de poder me descer. É, o Von Cry vai encontrar com a Lara. Ah, ele vai encontrar com a Lara. Só ver aqui. Ok. Deixa eu olhar. Essa sala tem uns símbolos, né? Um ômega ali. Eu não sei todos. Vocês sabem quais são os símbolos? Ajuda aí. Eu sei que o último é o ômega. O primeiro passa um pi, né? A minha máscara do Viany. Olha, eu tô mirada de 4 que ele saiu em mim ultimamente. Olha aí. E você, Gabs? Como é que você tá? Acordou só agora? Que delícia. Tava de ressaca, né? Te peguei. Seninha, seninha. Vou ficar mais pra cá. Ah, sabia. Toma um chazinho. Ainda não. Volume do jogo, tá bom? Olha como pega rápido. Tá vermelhando. Sim, cadê a live, Gabs? Só falta você agora. Vai ter surpresa. Layout de novo também. Hum. E aí, eu vejo que você encontrou um escravo que nós nos ensinamos. Interessante. Interessante. Interessante, sim. Só interessante se você conhece o que ele significa. Oh, obrigado. Sim, sim. É bem correto, meu querido. O arma, de sua própria, não é mais que uma curiosidade. Mas com o amuleto e o tablético, ele se torna um importante artista histórico. Olha esse velho safado. Corre, garota. Olha onde ele se esconde. Dentro do livrão, lá, sei lá que raio é esse. Parece um livro, né? É a biblioteca do Harry Potter. Opa. Já vai. Olha, só três, ó. Ai, meu Deus. Três de uma vez só ainda. Ai, que beleza. Pra ver. Pra ver. Ai. Não. Não. Meu Deus do céu. Matei um. Quase morri. Espera aí que eu vou dar um jeito. Ai. Calma. Pronto. A gente resolve assim, ó. A gente resolve na arma certa, né? Cadê? Ai, eu sou louco. Olha aí, gente. Ele tá afiliadinho. Tá todo afiliadinho, ele. Vini, parabéns, viu? Pela conquista aí. Sem dúvida, é a primeira de muitas ainda. Tá. Ah, o save aqui, já. Passou sem dúvida. Pegar a pistola. Ó, o Von Cry entrou ali, ó. Hoje tem programa da rádio? Olha. Ju, volta pra Twitch. Sim. Você precisa voltar. Precisa jogar com nós. Eu tava tão bêbada que eu sei que é hip-hop com as minhas amigas. Meu Deus. Eu queria ter visto isso, Gabs. Como eu queria ter visto isso. Ah, tenho nada. Imagina. Foi mérito todo seu, Vini. Todo seu. Você joga muito. E você se comunica super bem também. Isso ajuda pra caramba. Eu tô muito feliz também que o Tonzinho, meu amigo também, que é streamer. Nossa, como ele melhorou, assim. Porque ele é super tímido. Mas ele fazendo live, agora ele tá super comunicativo. Tá indo super bem também. Só meu orgulho, viu? Só meu orgulho dos meus amigos. Eu tenho, sem dúvida, os melhores amigos. Ah lá. Mano, deixa eu falar certinho. Meu, eu amei a aula ontem, sério. Eu ainda bugo com o tal do português, o porquê, né, no caso. Os porquês, né? Eu ainda bugo um pouco, é a única coisa. Mas eu fiquei muito feliz com a aula ontem. É, ó, tá vendo? Ela é formada em letra, gente. E aqui é muito legal, porque cada um é formado em uma coisa muito louca isso. Eu sou formada em ADM. Pera pra ele ir pra cá. Ah, não. Um foguinho. Ai, foge. Ai, a gente voltou nessa sala do inferno. Era pra eu voltar aqui mesmo? Eu não tenho certeza. Ai. Não. Matkit. Não. É, pega o matkit pra isso, pra morrer. Claro. Certinho. Então, eu sou a DM. É, o Vini em letras. O Gabs, psicologia. Tô cada um numa área aí. Tôzinho, nem sei que área que ele é. A Ju é formada em letras também. Ah, é verdade. RH, mas trabalha com formada. Ah, eu achei que você fosse formada em área de TI. Área de ciência da computação, menina. Ui, ó. Gente do céu. É, tá formando. Tá formando. É verdade, é verdade. Ah, já tá quase lá. Vai. Olha aí. Volta, Ju. Vou lançar essa hashtag aqui. É que eu não consigo deixar a minha live aberta, senão eu vou fazer até um negocinho aqui pra você. Mas eu não ponho ainda muito. Não, não é pra ir ali. E agora, hein? Eu vou ter que voltar mesmo naquela sala infernal? Tô, né? Ai, lá vai. Porque vai ter aquele foguinho desgraçado aí. Eu tenho que correr muito dele, sabe? É um inferno. Ah, vamos, né? Tem que voltar. Deixa eu ir com o jeito. Ok. Ah, vai. Ó, todo mundo vai ver teu canal aí, viu? Vou chamar a galera aí. Tomzinho também, daqui a pouco tá aí. Tá fazendo live ainda. Eita, não era aqui. Pera. É pra lá. Ai. Machuquei. Vai pra água. Que água? Ah, tem que ir lá fora, né? Lá fora. É isso? Pera, pera. Tô perdida. Tô perdida. Vai pra cá. É, vou ter que voltar todas as... As partes possíveis aqui da... É isso. Claro que que é. Como assim? Tem gente que gosta. É que assim, eu não manjo muito, mas... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que porta é? Eu não sei. Ah, eu tô naquele salão de novo. Ai, não. Vou sair fora. Acho que é aqui, né? Ah, não vou entrar naquela sala da lâmina de novo. Passei mó nervoso. Ai, sai daqui. Não. Não. Não tem nada aqui. Do outro lado, a porta. Não, eu vim dali. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, sai daqui. Que lado que eu vou? Não sei. Cadê o planetário? É pra cá. Ai. Sai. Ai. Socorro. Não. Não. Ah. Meu, se pegar, você já viu, né? Ai. Ai. Eu acho que eu vou pra cá. Não sei. Ah. Não. Não. Que desgraça eu fugi desse negócio. Pera, vamos lá. Qual porta que eu tenho que ir? Deixa eu lembrar. Como é que eu saio? Nossa, vai ser difícil hoje, hein? Com esse foguinho me seguindo. Água. Vamos lá. Peraí. Pra cá. Eu não quero esse foguinho me seguindo, sério. Ok. Cadê a sala do planetário? Cadê? Vai cá. Vai cá. Ah. Ah, meu. Esse foguinho é muito chato. Esse foguinho... Inferno. Ah, não, 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 não. Peraí. Só um segundo. Não é possível. Não é possível. Vou fazer uma coisa. Cadê a minha flechinha? Flechinha. Peraí. Aqui. Eu vou fazer uma coisa. Não, não é possível isso aqui. Rapidão. Onde que eu saio? Mas eu acho que tava certo. Vamos ver aqui. All of the materials. Tem piscina naquela sala pra matar o Spirit no Fire. No Fire. Ah, no segundo andar. No segundo andar. Deixa eu ver um negócio aqui. No segundo andar. Ah, o segundo andar da outra sala, né? Que eu tava indo. Da sala que tem o planetário. É isso. Vocês querem ver comigo? Vocês tão vendo só o som, por enquanto. Deixa eu entender o daqui. É, eu lembro que tinha que pular alguma coisa de água, assim. Mas mais pra frente, né? Mas olha só. Ah, ela tem que empurrar o negócio. Eita. Ah, não, 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 não. Tá, entendi. É, empurra a lâmpada. Não volta? Peraí. Deixa eu ver uma coisa. É, ela tá indo ali. Tá. Ah, daí ela vai em outra. Nossa, ela vai... Ah, tá. Ela já vai direto pra água mesmo. Ih, mas é outro lugar. Ela vai lá fora. É. Ele vai lá fora. Tá. Deixa eu deixar minimizar, em todo caso. Não sei se vai fumfar com o navegador aberto. Se travar, tá normal, né? Deixa eu voltar, então. Peraí, deixa eu ver onde é que era. Era ali, né? Tá. Ou é do outro lado. E agora? Acho que é esse lado aqui, né? Eu não lembro o lado. E aí, Lupin? Tudo bom? Como é que você tá? Tão penando aqui, já. Ah, é aqui, ó. Tá. Vou empurrar essa bagaça aqui. É verdade, tá um negócio no chão, né? Tá vendo que dá pra não prestar atenção, Paula? Mas, olha só. A gente vai, então, no livrão aqui, onde o Von Christ se escondeu. E caímos aqui. Ah, é só um secret? Opa. Cadê? Cadê? Não faz esse barulho porque tem coisa. Tem bicho. Cadê o bicho? Não tem. Meu Deus! Estãozinho! Obrigada pelo raid! Mas, olha só. Estãozinho chegando na área. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Estamos jogando Tomb Raider 4. E aí, tudo bom? E aí, May? Resistência! Olha ali aí. Não tá em live, não? Resistência. Eita! Mas, eita! Icneco! Obrigada pelo follow! Trouxe as lenas aqui. Olha! Valeu, Tomzinho! Valeuzão! Obrigado! Tá grande, viu? O bichinho tá grande. Pera! Tô jogando Tomb Raider vendada? Como eu sei? Não, vendada aí, ó. Aí vocês já querem me trollar, né? Vocês adoram. Tomando um chazinho gelado sem açúcar. Maravilhoso! Já quer me ver... Olha, tem um óculos aqui! É um óculos do Moncroy! Então por aqui que ele fugiu? Eu não lembrava de pegar o óculos dele. Ok, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Tinha uma escada em algum lugar. Aqui? Não. Cadê a escada? Onde está a escada? Peraí. A escada em algum lugar. Ué! Vai dizer que não era pra ter caído aqui? Gente, deve ter alguma série. Eu não tô nem vendo. Peraí, deixa eu acender o... O flare é bom, né? Acender o flare é legal. Aí eu sobrei em cima. Mas olha, só cadê a saída? Cadê a escada? Acender aqui? Porque é tudo muito escuro. Essa bagaça. É sempre mais de água, né? Tá lá? Não? Também? Uai! Ih, será que o arco tem caído aqui? Ah, só faltava. Tô lá no meio? No meio. O que temos no meio? Ah, vai ser pra cá. É isso? Ahá! Boa, Vini. Bem que eu olhei e falei, mas tinha uma escada aqui. Onde está mesmo? Aí, ó. Olha ela aí. Pronto. Chega aqui na tua humanidade já causando. Não é não? Uma pedira ou já vem dada? Não, né? Se você quiser pedir, pode pedir, né? Mas, assim, vocês sabem, né? Ok, vamos sair. Olha que belo lugar. Belíssimo. Agora vamos na água ali. Peraí, peraí. Do outro lado. É aqui? É aqui. Olha que lindo, gente. É muito bonito esse lugar. Quero muito pra lá onde ir. Então, save. Então, a gente voltou. Vocês estão vendo que o nome da fase... Ele pediu! Eu pedi sim. Ih, cacete. Mas, olha só. Eu vou pôr, eu vou pôr. Joga e vem dada na água. É isso mesmo? Vixe. Então, peraí. Eu não tinha visto o negócio sobe tão rápido. Eu achei que fosse brincadeira, mas não é. Eu não vi, eu não vi. Pediu mesmo? Olha. Olha. Vou jogar, então. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos embora. Vixe. Vixe. Vou usar isso aqui, ó. Vem dada. Quero ver. Essa eu quero ver. Então, bora. Né? Eu tô na água. Eu tô ouvindo a água. Olha a água. Onda, onda. Olha a onda. Ok. Vou mergulhar. Vou mergulhar, ok. Tô indo certo? Pelo que eu estou ouvindo, tá tudo certo. Opa. Ih, caí. Eu caí? Como é que eu caí? Ué? Tô certa, né? Tô nadando em círculos? Talvez. Continuo na água, ok. Mergulha e vai. Ixi. Nossa, por que que eu tô caindo na água de novo? É cachoeira? O que que é? Peraí, que eu não tô entendendo. Mergulha. Por que que eu tô ouvindo ela batendo na água como se tivesse caindo? Isso só acontece quando tá alto. Eu tô nadando contra a parede, né? Só pode. Bom, eu não sei o que eu fiz, mas foi um minuto. Mas olha... O que que eu fiz? Que eu não entendi. Eu cheguei no lugar que eu precisava? Cadê? Eu nem saí do lugar. Mentira. Eu nem saí do lugar, é sério? É sério que eu nem saí do lugar? Eu tava batendo a cabeça em algum lugar aqui. E você só tem uma risada aí, né? É, né? Eu tô de olho nisso aí, viu? Você ficou presa no cantinho. Putz, sabia. É, eu imaginei. Porque eu ouvi o barulho e falei, ué. Eu acho que eu não tô acertando, não. Sério que eu fiquei presa? Hidratos. Claro. É, resistência não deu. Eu não ando conseguindo fazer coisas incríveis vendadas. Teve uma, a live passada, inclusive, que eu fiquei tentando, tentando, tentando. Mas eu não consegui. Triste. Muito triste. Mas olha, era pra ter feito isso aqui, ó. Ó, vai. Vai com Deus. Tô ouvindo o barulho dela caindo na água. Acho que é pra cá, hein? Ou não? Ai, meu Deus. Tem coisa ali. O que que é aqui? Não tem. É o final da fase, não dá pra passar. Olha. E agora? Sobe. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Não era pra ter entrada aqui. E agora? Ué. Lara! Lara, sua louca. Ela não passa aqui. Olha que linda. É, tem uma correnteza estranha aqui. Que não me deixa subir. Talvez. Aí. Nossa, que surto, hein? O mortal de costas pra parede? Mentira. É sério? Tá zoando? Tá zoando? Acho que é aqui, hein? Eu acho. Certo? Eu sei que a gente vai ter que voltar lá na sala do tiozinho lá. Entendeu? Mó rolê pra voltar. Tá longe. Olha que câmera incrível. Ih, tá fechado. Ih, não é aqui, então? Olha o barulho do bicho. Olha o bicho vindo. Ai, meu Deus. Água. Desculpa aí, lá. Oi. Olá, tudo bem? Irmão invadindo a área. Ei, maninha. Só alegria. Você nem assiste minha live. Cadê o mod da live? Cadê? Eu tô presa de novo. Meu Deus do céu. Nossa, que estranha essa correnteza. Meu Deus do céu. Achei que eu fosse morrer. Sabe? Lara. Sarei, Lara. Lara, sua louca. Aí. Cara, bem tão corrente. Onde é que eu peguei? Ah, tem um bicho aqui. Eu sei que tem. Tem um esqueletão doido aqui, ó. Quer ver? Ele tá aqui em cima. Cadê ele? Ué? Eu sei que ele tá aqui. Tá ouvindo? Dá pra ouvir alguma coisa? Não vai dar. Aqui não vai dar o quê? Peraí. Subi ali, ó. Aqui, ó. Pronto. Onde é o esqueletão doido? Não é? Não é aqui ainda que ele aparece? Ah, a volta é aqui, ó. É por aqui que eu volto. Yes. É, eu vou fazer um rolê gigantesco. Vou ter que voltar lá no tiozinho. Tiozinho é ótimo. Ai, meu Deus. Nossa. Quase morri, hein? Eita, não era aqui. Ih, pessoal louca. É bom dar um save, né? Que agora o que eu tenho que fazer é voltar, basicamente, né? Volto lá pro começo. Pra primeira fase. Pra depois... É, eu vou salvar aqui já que... Acabei com o jogo já. Ah, caramba. Peraí. É aqui mesmo? Estou enxergando. É, tem que ser aqui a volta. Ué? Ah, ali, ó. Por isso que é bom usar o flare. Porque ninguém enxerga. Nem você. Aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Não é? Mentira. Mentira que não é. Ah, eu vi que o cara voltou tudo. Voltou lá pro começo falar com o tiozinho. Não me diz isso, Vini. Eu acabei de voltar tudo. Eu vi ele voltando tudo. Sabe onde você estava quando colocou a venda? Sei. Era lá. Eu dou load, né? Peraí. Acho que o load tá lá. Eu acho. Ou não. É, não. Tá, volto lá então. Beleza. Caramba, sério? Eu não tenho que voltar pra falar com o carinha lá? Eita, pera. Na minha direita, tá? Peraí que eu vou voltar lá então. Ixi, lá no... Eita, pera. Ai, meu Deus. Mara. Quase morreu. Peraí, aqui? Ai, meu Deus. Peraí que eu... Nossa, tá fechada ali. Onde é que eu tava? Era aqui? Era pra cá. É, pra cá. Aqui. A minha direita. Peraí. A minha direita, a direita. Pra lá. Ah. Peraí, deixa eu sair da água aqui. Essas bluminhas são bugadas. Que eu não subo. Vamos. Aí, boa. Direita, pra cá, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá. Ali na água? Ali na água? No buraco? Buraco na água? Pera. Buraco na água? É na água? Buraco na água? Volta. Buraco na água? Tem buraco aqui? Ah, agora entendi. Nossa, é um belo do buraco. Eu nem vi. Tava da cor da pedra? É aqui. Mas, gente, é aqui, ó. Ai, gente, esse lugar é tão lindo. Eu lembrei. Olha essa música, gente. Ai, que emoção. É aqui, ó. É aqui, ó. Ai, socorro. É? É aí. Olha o delay. Tá com delay? Gente, olha que coisa mais linda. Olha. Olha isso. Peraí que eu vou respirar. Peraí que eu vou respirar aqui. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Socorro. Peraí que eu vou respirar. Cara, essa parte é muito Tomber Haideron, não é? Eu só tô errada. Aquela parte da água também. Eita, tem um tubarão? É um tubarão? Tem uns tubarão na área. É isso? Eu vou lá mesmo assim porque eu sou corajosa. Não tem a pão, né? Olha, é um tubarão mesmo. Ai, tubarão martelo. Ele é mal. Dói. Socorro. Eu quero ver se não tem nada aqui. Alavancas. Talvez. Ai. Ai, não. Não. Sai daí, não. Sai daí. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Ah, bom. Não. Ele é amigo do Bruce. Os peixes são amigos, não comida. Na verdade. Ui. Ok. É pra fazer isso mesmo? Pera aí. Eu só tenho um desse. Deve ser, né? Ai vai abrir aquela porta gigante. Certo? Deixa eu dar um save aqui. Rapidão. Deixa eu fazer isso aí. Ah, é o templo de Isis. Qual a minha Steam? Acho que tá como o Powercroft. Tem aqui no meu sobre. Você clica no cantinho ali. Tem, é... Youtube, Twitch, não sei o que. Twitch não. É Steam. Eita, peraí. Bora. O que isso fez? Eu só peguei um desse, hein? Tem dois lados no negócio. Ixi. Se precisar de dois, já lascou. Você já... Ai. Não. Peraí. O que temos aqui? Ih... Ah, eu tenho... Não. Ah, tá... É pra usar isso aqui? Ah, é. Eu achei que fossem iguais. Eu pensei assim, ah, vão ser iguais, né? Não. Ok. Salvei. Tá. Agora deve abrir. Embaixo. Opa, Ju. Já tem aceito. Come aí, deixa eu dar um roll aqui. Ai. A porta abriu. Ah. Ai. Nossa, vai, vai, vai. Ai. Queria levar pra casa. Gente, olha que lugar lindo. Ah, eu falo se não é bem feito esse jogo, vai. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Retiro o que disse. Não, é bonito, sim. Só tem um guardião aqui, bem chatinho. Mas tudo bem, a gente dá um roll aí nele, já é. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui ele não me pega e o tubarão também não. Tá. É, tem umas laterais aqui. Ai. Nada? Nada? Não. Tá. Você ama essa fase? É linda, né? Eu vi que tem uns esqueminhas de pôr o besouro pra andar. É muito louca. Ou essa é... Ah, não. Essa não é. É o palácio da Cleolpa. Eu só queria ver o que tinha ali. Que desgraça de guardião. Sai daqui. Só pra aqui. É aqui no meio que tá caindo. Ai, meu Deus. Oi. Uhul. Deixa eu que ia me pegar. Ai, meu Deus. Pronto. Essa aqui, né? Ah, tá. Eita, peraí. Ai, calma aí. Socorro. Rápido? Pensa rápido. O que é que eu faço? O que eu faço? O que é que eu faço? Ixi. Espero que tenha onde respirar. Logo. Pra ficar presa. Nada? Ah, não brinca. Não brinca, peraí. Deixa eu respirar. Direita. Ah, meu cara. Vai. Direita. Ok. Tem muita porta troll aqui nessa fase, né? Instante a trap. Olha. Mas olha. Direita. Ok. Vai, Lara. Vamos. Quem terminou de ver a série Round 6? Eu terminei, hein? Animal. Ué. Lara, amiga, sou louca. É no meio. É, você tem que acionar no meio, mas ela abre pela lateral. Então não adianta ficar de ladinho tentando abrir, que não vai. Ok. Ai, ela trava na água de um jeito, como se tivesse uma parede invisível o tempo todo. Tá vendo? Tá vendo o Fullmetal Alchemist? É bom, hein? Faz muito tempo que eu não vejo. Ai, cadê o bicho? Cadê? Olha que louco. Olha que louco. Ele solta o negócio. Morre. Ai. Ai. É uma fada? É uma fada? É um pássaro? É um avião? É uma libelo? É um... O que é isso? Um inseto? Não sei. Tá, aqui eu tô nos salões que tem as três escadas. Ah, três? É. Vamos lá no meio primeiro, então. Ah, vamos ver. Vamos pegar coisas aqui. Deixa eu ver se é essa sala do bizurinho. Ah, que legal. Oi, tribão. Acho que não é essa aqui, não. Ainda. Nossa, o peruco é bissexual. O bichinho aqui? Esse que voa. Eu não sei, não entendi. Parece que é uma fada, mas aí tem corpo de libelo. Eita, o que eu fiz? O que é isso? Olha que coisa linda. Ai, gente, é muito lindo. É muito Tommy Heather o Wilson. Muito. Gosto lindo. Não é? Ai, que lindo. Eu tenho medo do que esses negócios podem fazer. Que esses trecos no chão aqui. Será que sai lança de dentro? Aquelas que já sobem no primeiro negócio que vem só pra fugir do inimigo, né? Sou dessas. Tem no seu canal? Mas, olha, eu preciso ver. Quero assistir. Se você perder, se você perder, veja lá. Eu vi ontem um... Eu vi, tipo, porque o pessoal faz... Eu pego o vídeo que o pessoal faz... Não é speedrun. Pegando tudo, não é speedrun não. Mas você passou ela completa ou você fez... Você passou ela com... Tipo, speedrun, assim. Posso subir, sim. Posso subir aqui no live, inclusive. Tcharam... Tem que subir ali, ó. Completar, então beleza. Você conhece o Tartan Croft? É Tartan? Uma coisa assim. Tartan. Tem a Lady Croft e não sei o que lá também. Não tem como skipar. Não? É mesmo? Tem o salão ali, ó. Só ter uma ideia do que tem em cima aqui. Gente, é muito também, né? É, eu também gosto. Eu gosto bastante. Cara, os que tem no YouTube, assim, são mais esses, né? Parece... Sei lá. Sumiu. Mas eu gostava muito dele, também. É uma diria aqui, não? Sim? Não? Gente, a arte dessa fase é algo assim... Sobrinho, eu diria. Ó. O que é isso aqui? Uh. Pelo menos não é que nem o 3, né, Gabs? Que ela usa o pé de cabra e ela larga no chão. Aí você tem que pegar, senão... Né? Você vê o flare aqui, é bom, né? Ó, enfim, esse aqui. Não é pra usar? Não. Ah, não? Ah, não. Tá bom, obrigada. Só pra saber. Tem flare aqui, né? Pra usar, né? Aí. Mais uma portinha. E aí, eu tô jogando o 3 agora, olha, olha só. Eu quero ver você fazendo all over no Mads All Secrets do 3. Todos nós queremos, né, Vini? Inclusive... Ok, vim aqui pra... O que é? Peraí, deixa eu entender aqui. Gente, é como se eu estivesse jogando isso aqui pela primeira vez, praticamente. Eita, tem rampa aqui com água embaixo. Peraí. Será que devo ir lá? Ah, eu sei o que é essa sala. É aquela que a água vira fogo, não é? Deixa eu não ser ele aqui. Segura. E bora. Ah, só é. Ai, meu Deus. Vai virar fogo. Vai rápido, Lara. Quer ver? Ou eu tô enganada? Ou era uma trap? Ah, que legal. Ai, que bacana. Agora não dá pra voltar mais. Não dá pra voltar. Nossa. Trap. Aqui, ó. Pera. Não salva. Não salva morrendo, pelo amor de Deus. Ah, e ali já é o treco da Cleópatra. Pera. Não, esse é. Ué. Cadê o treco da Isis lá? Ficou pra trás? Mas já. Ah. Ah, eu tenho que pegar o besourinho aqui. É, não dá pra passar sem ele aqui, ok? Onde eu pego ele? Não lembro. Vou pegar coisa nesse aqui. Mas, é... Coisa de xadrez? Ou tabuleiro de... Uma coisa de jogo. Tô jogando Tomb Raider 3 também? Caramba, vocês dois! Depois que eu terminar aquela desgraça em forma de jogo, Tomb Raider 2, eu vou fazer do 3. Olha! Eu quero só ver, viu? Tô pagando pra ver. Pera aí. Essa aqui não é nada. Não parece o treco do Tibera, Tomb Raider 2, ó? Tem o zóio? Parece. Pera, eu volto, volto, volto. Nossa, eu vou me perder muito nesse lugar. Eu tenho que pegar o besourinho. De corda, que daí a gente... Pera, eu vou do outro lado. Porque o besourinho, ele vai... Pera, não é aqui. Do outro lado. Eu penso que é ali, na verdade. Tem uma porta que tá fechada. E tem essa água aqui. Nada. Toma um banhinho aqui. Que boa. Olha! Vai conguar agora. Ai, mas não faz isso comigo, Pini. É assim que você me retribui? Tô brincando. Eu vou tentar achar o besourinho. O besourinho é ótimo, né? Pera, quem que tem que dar corda lá pra passar aquela parte? Eu não sei como é que sobe ali. Pera aí. É aqui? Tem uma coisa ali. Não. Pera, pessoal. Tem essa aí. Não, isso aqui não é. Parede. Ali, pera aí. Tá. Nossa, achei que fosse nascer algum bicho aqui, porque... Ai, meu Deus! É, você não tá errado, não. Você tá certo. Caramba, meu! E não é que nasceu mesmo, homem? Deixa eu ver se eu tenho flechas explosivas. Ai, eu tô sem. Eu não acredito que eu tô sem. Como é que eu mato esse bicho daí? Só com um choque? Não. 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 E ele caiu. Caiu? Morreu? São três? É, mas é meio tenso usar essa munição peixinha. Você é lá na Croft. Se vir, ué. Olha! Mas olha só. Tá bom, menino. Vamos virar. Tentar, né? Vamos sair da vida. Ai, gente, meu Deus do céu. Tá, eu sei que a gente tem que pegar uns negócios também aqui. Eita. Não era pra ter usado antes, não. Tem que pegar uns pedaços dele. O que eu ia fazer? Então, missão normal. E... Missão não arme, meu irmão. Fica bem de vida. Tá. Ah, eu ia pegar o flare. Cadê? Não. O que não? O que, minha filha? Ah, tá. Ah, bom. Ah... Tá. Nada aqui, nada ali. Ah, ah, ah. Ah. Aqui, ó. Vamos lá. Não, aqui é a própria porta. Você já abriu, já. Tô achando que era outra porta. Genial. Ok. Aqui é aquela parte que a gente não deve ir ainda. Porque a gente não sabe o que fazer. Então, não é aqui. Ué. E agora, hein? É só explorar. É. Não, eu não vou descer ali, não. Ainda. Mas acho que é o único caminho, né? Não tem outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Aqui volta. Eu acho. Falei que é a volta. Deu é aqui. Ah, não. De novo, não. Nossa Senhora. Que raio de criatura é essa? Vem aqui. Ah! Bom dia, Senhor. Tudo bom? Ai. Mas você decide, né? Mata o bichinho também. Isso. Tá. Ai, cáspita. Então. Tá. Peraí. Acho que agora tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que colocar essas peças aqui. Umas peças aqui no meio pra abrir e pegar o... Ah, é aqui que eu vou pegar o bichinho. É aqui. Eu tenho que ter as peças primeiro. Eu não tenho nenhuma. Ah, que legal. Tá. Esse aqui, deixa eu ver qual a escada que é. É a escada da... Ah, soma daqui. A escada da frente, então. Vindo daqui... Olhando daqui... A escada da frente, tá? A gente veio da escada lateral... Ah, esquerda ou direita? Hum. Essa é a esquerda. Vamos ver qual a escada da esquerda. Não quer descer? É a cléopatra ou a exes? É a cléopatra, né? Ah, vamos falar essa olhada. Não consigo ver direito. Tá, ok. Deixa eu entender aqui. Ah, tem uma coisa aqui. Não. Não dá pra ir. Ah... Nada. Nada também. Também não tem... É. Tem subido nas laterais. E... Esse aqui, né? Aqui, dá. Ah. Ok. Hum. Temos o primeiro, então. Primeiro... Escarabelho. Escarabelho ou escarabelho? Escarabelho, né? Ah, meu Deus. Olha isso aí. Eu tenho que fugir. Faz umas pipoquinha caindo. Pega mais outra aqui. São quatro que eu tenho que ter? Eu acho. Quatro? Quatro. É. Tenho dois. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, sai, sai, sai. Agora eu tenho que subir nas laterais ali. Ok. Ah, lá. Subiu o negócio. Ai, sai, sai, sai. Não. Lara, pelo amor de Deus. Mas eles estão em cima também. Que desgraça. Eles ficam subindo comigo. Essa musiquinha é muito legal, né? Olha, eles estão me esperando só pra me pegar. Ai, me diz que eu salvei. Me diz que eu salvei, pelo amor de Deus. Nossa, eles me mataram instantaneamente. Vocês viram? A vida fez assim, ó. Ah, não valeu. Não valeu. Peraí. Puts, eu não salvei. Eu não salvei. Ai, meu Deus. Pelo menos eu já sei onde eu tô aqui. Tá? Calma. Meu Deus. A minha vida fez... De uma vez só. É assim mesmo? Não é possível. Bugou essa parte. Não é. Não é assim. Ai. Feio. Caramba, vocês viram? Me comeu que nem um... Sei lá, um pedaço de... Donuts. Cadê? Nem vem. Ai, caramba. Esse arraio é mortal, hein? Não substituir meus bichos. Poxa, mas caramba, tá pior que a piranha do Tomb Raider 3, pô? É instantâneo o negócio? Ok. Bugou o Flar na mão de novo? Eles drenam sua vida. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo que eles drenam minha vida. Não tem nem conversa. Você não pode nem encostar neles. Aí, ó. Ai. Demora. Não, não, não. Sai pulando, sai pulando. Aí. Ó, aqui não tem enrolação. Aqui é... Só vai. Entendeu? Eles sobem aqui? Não, né? Eu estou vendo eles subirem degrau alto, meu. Eles não subiam isso. Ai, meu Deus do céu. Ah. Nossa, meu. Vai acabar com a minha vida. Socorro. Sombra aqui, meu. Nossa senhora. Isso, boa. Não. Vai, Lara. Pelo amor de Deus. Se ela fica pendurada, ela não sofre dano, né? Deixa eu ver. É, pendurada não sofre dano. Ok. Boa, boa. Vamos seguir de novo. Vai, Lara, vai. Segurei. Nossa, não posso cair ali. Não posso, peraí. Deixa eu pular. Isso. Ah. Meu Deus. Calma, deixa eu não sair. Rápido aqui. Medo. Vai. Ai. Olha como arranca a vida essa desgraça. Pior que piranha. Ah. Pula, pula, pula. Salvo no ar. E agora? E agora? E agora? Ai, eu sou. Ele está me pegando. Mentira. Sai daí, Lara. Meu Deus. Socorro. Ai. Não sobe aqui não, né? Ele sobe. Não. Calma, eu vou dar um save aqui. Eu sei que é a pior coisa que eu poderia fazer, mas... Ah. Eu vou. Esse pulo tem que ser muito preciso. É pulo lateral de rampa. Ai, meu Deus. Já errei. Calma. Não apressa. Vai com calma. Ó. É, com calma. Muita calma, né? Isso, isso, isso. Aê, boa. Vou passar outro save aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Ah, tem uma unha. O que é isso? Tem uma chavinha? A cobrinha? O que é isso? Tem uma chave? Ah, é a cordinha do bicho. É. Eu vou pegar um bichinho, você dá corda nele, assim, e ele vai passar na armadilha. Nostalgia! Você está aí? Está indo muito bem. Não, eu estou indo muito mal. Mas tudo bem. Só porque eu falei, ó. Pera. Muita concentração agora. Ai. Não, 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 não. Não! Não! Meu Deus do céu, mano! É, acaba comigo. Não, amiga, eu sou louca. Ah, não! Não faz esse bicho mesmo. Ah, pronto. É o guardião, hein. Ah, vamos ver agora. É, não é aqui ainda. Eu tenho que pegar a outra parte do besourinho. Volta. Ou é do outro lado. Tem que ser do outro lado? O que você está fazendo? Não tem nada aqui. Nostalgia também está fazendo live, né, Nostalgia? Só que você faz pelo YouTube? Claro que é. Claro que é. Claro que é BR. Está te trolando. Pera. É o da frente agora. Ai. Vamos dar aqui. Olha esse raio mortal, sabe? Os graças que voam. Ai, olha ele aí. Ai, sai, sai, sai. Ai. Bago. Tá, eu tenho as peças para colocar. Eu tenho duas. Opa! É aquela sala ali. Na verdade, eu tenho que cair nos buracos aqui. Só que... Deixa eu dar um safe aí. É. É. É assim, ó. Rápido. Hurry, hurry, hurry. Nossa, deu o tempo certinho, hein? Isso. São quatro desses. Tem que pegar uns buracos ali. Meu, eu tenho que matar esse bicho que voa porque ele vai ficar me seguindo até aqui. É sério? Ai, olha. Tem outro negócio aqui, ó. Será que é troll esse? Acho que não. Ele tá vindo aqui? Mentira. Cadê, cadê? Ah, não. Tá de brincadeira, né, bicho? Nossa, ele tá aqui em cima, né? Parece que ele tá na minha orelha. Desesperador. Dá um savezinho rapidão aqui. Beleza. Agora eu tenho que voltar. Calma aí. Desesperador. Desesperador. Caiu alguma coisa. Ai, olha ele aí. Olha aqui, meu. Olha essa sequência, hein? Ai. Ai. Tá, agora falta o outro lado. Deve salvar aqui? Não, não é boa, né? Eu vou salvar embaixo. Vai, Lara, vai. Amor de Deus. Ouviu isso? Que barulho. Quer que caia alguma coisa aqui? Ó, consegui. Yes. Yes. Ah, essas estão sendo quebradas. Ai. Não, tem um misurinho aqui. Não. Faltou algum? Acho que não, né? Me diz que não. Ai. Ai. Vamos ver essa sequência. Boa. Boa, garota. Ai. Ok. Falta um aqui. É. Save. Você volta um negócio inteiro com o salão. Aí. Ai. Ficou. Yes. Opa. Vai, Lara, vai. Rápido. Nossa, quantos são esses negócios? Foram quatro? Vamos pegar os trancos dele. Cara, bolos. Vamos pegar os trancos. Deixa eu ver. Vamos pegar uma coisa. Aqui. Ué. Três só? Eu não peguei mais que isso já? Mas, gente. Falta um ainda. Mentira. Agora falta um. Ai, cês jura. Eu não peguei mais que isso. Não. Falta um. Onde tá esse um? Não. Ai. Abra. Hello. E aí, Victor. Tudo bom? Ah, eu quase morri. Lembra? Você não quis pegar. Como assim eu não quis pegar? Vini. Cê tá me trollando. Mentira. Como eu não quis pegar? Lembra? Eu não lembro. Eu sabia que eu ia precisar disso. Como é que eu ia deixar? Não, não, não. Peraí. Só se tiver do outro lado. Né? É isso? Ih, não dá pra passar aqui. Opa. Não. Não. Subiram os bizarinhos? Mas deixou. Onde que eu deixei? Peraí. Um, dois, três. É, são quatro mesmo. Ok. Onde está o outro? Eu já me perdi, já. Eu vim daqui, já fui aqui. E eu peguei dois aqui. Não foi? Eu tô dando voltas porque eu tô tentando enxergar onde que eu... Esqueci o negócio. Ok. Ok. Sai daqui. Ah, legal. Agora tem dois. Descer? Descer aonde? Onde você tá falando, Vini? Porque eu fiz as três partes que tinham lá pra fazer e sendo uma... Uma delas tinha dois desses bichinhos. Certo? Não foi? Eu peguei. Ué? Ah, aí, ó. Tá aí. Ah, mas tem um quebrado. Hum, hum. E agora? Tem um quebrado. Obrigada. Tá, vamos lá. É, esse um aqui tá quebrado. Então eu tenho que consertar ele ou achar outra parte dele. Cai, cai aonde? Peraí. Deixa eu voltar pra cá. Porque tem aqui nada. Porque é só pra caso eu pegue fogo, né? Olha que teto bonito. Vai. Não, não é pra voltar tudo, né? Deve ser naquela... Ah! Vai. Deve ser naquela parte lá. Tá, acho que eu já sei. Gente. A gente vai lá pra Cleópatra. Cadê? Não, não é aqui. O ideal é aqui. Errou! Cadê aquele bicho? Falar nisso. Não é esquerda. Não é direita. Aliás, direita. É que eu tô com referência como se eu tivesse do outro lado. Aí, ó. É aqui, então. Você não quis cair? Peraí que eu tô com isso na cabeça agora. O Vini me deixou com um enigma. Você não quis cair. Não quis descer. Se eu não quis descer, ele tá falando dessa parte aqui, eu acho. Eu acho. Tá? Ah, é. É lá mesmo. Lembro, lembro. Acabei de lembrar. Só que aí que tá. Como é que eu vou fazer lá? Porque pelo que eu vi... Nossa, é uma desgraça essa parte aqui. Já sei onde ele tá falando. É aqui, ó. Então. Então. O que acontece? Lá também vai virar fogo. E aí. Tem uma rampa bem ingrata. Que eu não consigo subir. A minha única alternativa é pra frente. Meu Deus. Eu não sei. Mas se ele falou. Só pode ser essa parte. Ah. Falou. Ai, Deus. Rápido, rápido. Ok. Tá. É. O que eu poderia fazer aqui? Vai falar o câncer. Vamos lá ali? Eu acho que eu desci errado. Deve ter descido errado já. Que não vai dar distância aí, ó. Não dá. Ai, morri. Morreu. Deixa eu tentar entender essa parte. A frente não tem saída nenhuma. As roupas escorregam todas. Todas. Então. Eu teria que tentar pro lado do lado. Ou ir para o lado. É isso? Por exemplo. Eu vou pra direita. Sei lá. Escolhi o lado direito. Ah, é o foguinho vindo. Ah, só pode ser isso aqui, ó. Rápido, rápido. Ó. Era isso. Ah. Yes. É, não sei se eu vim pro lado certo também, né? Vamos descobrir agora. Ah lá. Não era o lado certo. Porque o Vini sempre tem razão. É o lado esquerdo que presta. Vini, e agora? Era pra lá. Ou não, também. Não sei. Ah, só pode ser. Pior que daqui eu não vou conseguir. Porque ela vai escorregar. Ah, ela vai escorregar eternamente. É sempre o lado esquerdo. Esquerda sempre. Tá vendo o que dá escolha à direita? Tá vendo? Olha lá. Tá nisso. Esquerda sempre companheira. Eu vou falar uma coisa, sei, viu. Vambora, então. Esquerda. 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 Lição aprendida. Já sobe ali, já. Vai. Isso. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus do céu. Quase. Eu peguei fogo? Nossa, ainda bem que não, hein. Ok, eu tenho os quatro escreveiros. Peraí, vamos ver se tá completo isso aqui. Esse aqui não adiantou nada pegar quebrado no final das contas, então. Tá, entendi. E agora? Deixa eu dar um... Não, pera. Eu não vou salvar aqui, não. Como é que eu saio daqui agora? Ixi. E agora? Agora que eu vou voltar. Só pra saber, né? Porque... Então. Gente, o chão escorrega. Ah! Abreu alguma coisa ali? Pessoal minha. Não consigo ver, tá tudo da mesma cor. Ah! A rampa ficou reta, lá. Ah! Então, peraí. É safe da save aqui? É safe aqui, então. Do outro lado. Nossa, tá cheio esse menu aqui, né? Ai. Não! Não! Peraí. Não, não é assim. Calma, calma, calma. Eu tenho que ir pra frente mesmo, né? Não. Não. Ixi. Isso aqui é pulinho ruim, hein? É tipo um banana jump que tem que fazer aqui. Eu acho que é isso. Banana jump, pulo e agarro. Vamos tentar. Vamos pra trás. Listo. Banana jump! Ah! Não! Não! Ai, como eu odeio esses pulos. Não! Ela fica reta. Pera, pera, pera. Eu vou tentar dar um banana jump de novo. Usa rampa? Qual rampa? Essa é rampa mesmo? Raph! Olá! Como vai? Glad to see you here. A rampa tá ao seu favor. Tá ao meu favor? Qual rampa é essa? É porque ela vai reto. Não é como é que... Essa rampa ou a outra rampa você tá falando? Para, não! Segura ali! Vamos lá. Wow! Tomb Raider 2! No Loads, No Mads, All Pistols and... Aliás, All Secrets and Pistols Only. Falei errado hoje. Tá loja aqui. Quando eu terminar todos os Tomb Raider 1 clássicos, eu vou tentar o No Loads, No Mads, All Pistols, All Secrets e Tomb Raider 1. Ok? Oh! Por que eu não? Calma aí, deixa eu tentar entender o que o Vini falou da rampa. Qual rampa? Eu acho que daqui não dá pra ir. Mas qual rampa está ao meu favor? A da frente ou essa daqui? Lá? É, não é possível. Não dá pra fazer nada. Mas vai lá. Ô, Vini! Qual rampa você tá falando? Vamos lá. Ali não dá distância, né? Gente, essa parte é muito ruim. É muito ruim, né? Ambas? Ambas? Não! Não, 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 não! Não, 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 quase, 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 ok, vamos tentar até conseguir. Não, tira! Pira! Ah, não vou conseguir. Tá bom, tá bom, a gente já entendeu o que tem que fazer. Então, vamos... É que ela fica reta na rampa, mas ela deu uma vidadinha. Não se agarra. Tá, só pula. Daqui dá, será? Mas olha aí, olha a dica do Vini, sempre maravilhosa. Do Gabs também, sempre funciona. É que ele fala pra pular agarrando. Aí tem pulo que é melhor sem agarrar mesmo, que é esse caso. Sensacional. Pula agarrando é só quando é muito distante, né? Maravilha! Perfeito! Temos todas as peças, agora podemos voltar lá. Pulitos em dia! E aí, Paulinho? Já chegou? Tudo bom? Boa noite! Estamos aqui quebrando a cabeça, pra variar. Eu, no caso, né? Esse aqui tá bom. É mais fácil ter descido de uma vez, né? Tudo bem. Agora, bora voltar lá. Tranquiles também. Tudo bom. Amanhã vai ter live dia das crianças, hein, gente? Vou fazer uma live especial jogando vários clássicos que eu jogava quando eu era criança. E não é Mario, tá? Eu vou trazer jogos diferentes amanhã. Talvez eu jogue Crash. Ó, o Viní vai ficar feliz. Ah, final save. Save, 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 save. Ok. E agora? A gente vai pôr essa bagaça. Esse negocinho no lugar, entendeu? Que é essa aqui. A gente vai pôr na sala da pirâmide. Não é essa, Sala. É o outro lado. Eu sempre vou nas direções impressionantes. No caso, é esta aqui. Ai. Os guardiões não compensam perder tempo com eles. Até porque eu estou sem flechas planejanas. Era aqui? Não, não era aqui também. A pessoa louca, cadê? Ai, cara, mas não é aqui, não. Ainda bem que eu não tenho os mesourinhos, hein. Calma, é o outro lado ainda. Ai, Deus do céu. Coloca uma sala da pirâmide. Não é aqui. Do outro lado. Pera, não é essa. É da... Pera aí. Estou bugada. Acho que é esse lado. Direita. 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 Não. Também não. Caramba, cadê a sala? Estou ficando louca? Essa coisa de quebra de tela me deixa maluca, sério. Eu me perco. Não é aqui também? Ou é? Ah, é sim. É aqui, ó. Tá cá. Tadá! Olha aí. Ai, que susto esse barulho. Cadê? Cadê esse bicho? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê? Ah, até de brincadeira, né? Ah, não acalhei. Gente, agora é só colocar os besourinhos. Meu, cadê esse bicho? Não tô vendo. Ele tá fazendo barulho como se estivesse soltando raio aqui em mim, mas sumiu. Um, dois, não tem ordem, não. Três. Vai se pergir, né? Que era um pouco parecido no Brasil. Ô, Vini, obrigada pelo elogio, viu? Sempre é muito bom contar com você. Acontece. Não, mas até que tá indo, vai. Tá indo, tá indo. E aí, agora eu tenho um negocinho que eu preciso? Pronto, pega aí. Pega. Gente, bugou muito essa parte. Cadê esse bicho que voa? Tá preso em algum lugar aqui, soltando raio. Caramba, eu não consigo sair? Mara, desbuga. Pronto, peguei. E aí, pra que serve esse besourinho? É, eu tenho que voltar lá naquela sala. Eu nem sei onde é mais. Eu tenho que combinar ele com essa cordinha. Aí, toda vez que eu for usar pra uma armadilha, eu solto ele na armadilha. Ele vai funcionar como se fosse um ratinho de corda, assim, tá? Só que é um besourinho de corda, coisa, uma copinha no mundo. Podemos voltar. Deixa eu dar um seio só, entendeu? Essa parte, eu vi um cara que ele fez um caminho diferente. Ele foi pegar outra coisa e aí depois ele voltou por uma vez. Então, eu não sei. Ai, eu não lembro que será aqui. Acho que é o outro lado. Você só pode usar o besouro três vezes, menchira. Então, eu tenho que fazer muito certo o negócio aqui. Muito certo. Vai ter que me ajudar, vim. Cadê? Eu sei as duas partes que eu consigo usar ele, mas tem uma terceira? Acho que não, né? São duas só. Que é naquela sala... Aqui, quer ver? Agora é aí que eu vou achar. A gente tem armadilha no chão. Não é aqui. É aqui, ó. Tcharam! Então, uma delas é aqui, certo? Uma delas eu sei que é aqui. Tem duas salas dessas. Vou usar só duas que eu saiba. O Gabs até sumiu. Deixa eu ver aqui. Cadê meu besourinho? Isso. Vou usar ele aqui, hein? Vamos lá. Como não? Como não, minha filha? Por quê? Ah, tá. Nossa. Vai. Ih, bugou? Ah, tá. Uma. Ok. Eu vou salvar, hein? Eu vou salvar. Era aqui que eu precisava vir. Então, usei uma, ok? Certo? Eu não sei, né? Ai, meu Deus, que medo. Será que eu esqueci de pegar alguma coisa? Vou salvar embaixo. Eu vou acabar com os meus slots de salvamento, porque não é pra que ter, né? Pra que tê-los? Ah, aqui tem um... Ah, vamos lá. Tem que ser rápido, hein? Vai, pega e sai fora. Isso, sai fora. Rápido. Eu disse, rápido! Ai, meu Deus, minha vida. Ah, o cara passa de boa, né? Nossa, quase morri. Uh-oh. Ai, sai daqui! Meu Deus, quase morri de novo. Cadê meu magic kit? Cadê, cadê, cadê? Usamos. Não. Eu tô ficando sem magic kit, gente. Sai daqui. Ai. Não posso voltar ali, ok. Tá, deixa eu entender onde é que eu tô. Pera aí. Eu dei volta. Não, não é aqui, não. Não, 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 não. Sai. Ai, meu Deus, a planta. Ah. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Ah, meu, eu vou tentar um jeito disso aqui. Pera aí. Pera aí. Ah, mas não é possível que não... Eram três tiros isso aqui. Pera aí. Derrubem na água? Cadê o outro? Cadê o outro? Morreu? Falou. Ok, aqui é o segundo, então. Ai, meu Deus. Vamos lá, Lara? Ó, eu peguei os dois braços, hein? Ok. Mais um. Vai, bisorinho, vai. Uma, duas, três. Pega, pega, pega. Yes. Ok. Ai, tem outro negócio aqui. Meu Deus, são três. Vê se tava certo. Vê, nem. Socorro. Eu vou usar, né? Porque não tem o que fazer. Não dá pra... Não dá pra... Tenta o caminho. Vamos, bichinho. Vai. Um, dois, três. Pega. Ele ainda tá aqui, Vini. Ele ainda está aqui. Meu Deus. Ah. Pera aí. Mentira, que eu tenho que usar o negócio. Vini. 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 Eu acho que eu fiz caca. Eu acho que eu fiz caca. Puts. Deixa eu entender, peraí. Ah, não. Cadê? Sua fadinha safada. Vem aqui. Você vai morrer. Meu, eu tenho que achar outro daquele negócio. Agora. Puts, que labirinto. Ai, que legal, hein? Que divertido. Não tem nada aqui. Ok. Mas, gente. Eu fiz os três, mas ele ainda tá aqui, ó. Eu posso usar mais de três vezes. Então, acontece o seguinte, Vini. Eu não tenho aquela peça. Qual peça? Essa aqui, ó. Olha. Ixi, peraí. Ai, não. Tem algum bicho aqui. Peraí. Peraí. Eu tô vendo passos. Ah, alavanca, alavanca. Tá certo, né? Tinha um negócio pra colocar aquela... A piroca pontuda lá. Uh-oh. Ai, eu tô perdida. Tá tudo certo? E agora? Ai, meu Deus. É aqui? Ah. Ok. Pega, pega, pega. Não, aqui. Ai, eu voltei. Putz. Ai, eu voltei. Aqui mesmo? Ah, você tá de brincadeira. É aqui? Sério? Aqui mesmo? Não é. Não, eu peguei aqui. Aqui eu peguei o braço. Peguei o braço do bicho. Ó. Cadê? Eu peguei os bracinhos. Quer dizer, um deles, mas o outro já tinha. Carambolas, cadê? Não é aqui. É, não é aqui. Tá com beleza, será? Pede. Aí na sala? Nessa aqui que eu tô agora? Where? Não é aqui. É na outra. Aí, de aqui mesmo? Não tem nada aqui. Ah, eu vou ler assim. Não tem. Ah, tá. Sai, é. Bem que eu pensei. Falei, não, não é isso aqui. Não é o pé da letra. Tem que ter detalhes, Dini. A sala que tava, o bicho, o voador. Tá. Aqui. Bom, peraí. Aqui eu acho que volta, eu acho. Ah, aqui eu voltei. Tem a sala da água. Aí tem outro caminho aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Era isso. Peraí. Agora eu posso subir? Não. Ué. Ergueu esse negócio aqui no meio. Tem uma sala ali? Ah! Ah! Entendi, entendi. Entendi. É isso aqui, ó. Ah! É uma rachadura. Na parede, eu não tinha visto. O que eu não gosto muito do 4 é que ele é muito da mesma cor. Apesar de que ele tem um verdinho até aqui, dessa vez. Mas ele é muito arenoso. Aí, sei lá, fica difícil de enxergar as coisas. Será que é porque eu jogo com metade do óculos na cara? Pode ser também. Eu enxergo metade normal, metade vermelho. Então fica estranho, às vezes. Se eu fizer assim, ó. Não, assim dá pra ver normal. Ok. Yes! Acho que estou no caminho certo, hein? Eu acho. Tá um save aqui, pelo amor de Deus, já. E eu usei três vezes o bichinho. Aparentemente ainda dá pra usar. Talvez tenha limite no Playstation, viu? Talvez. Porque é bem mais difícil, inclusive, jogar no Playstation do que no PC. O PC não tem essas coisas assim. Opa, tem coisa aqui? Não. Tem coisa aqui? É, deu o que eu... Ok, pera. Ixi. Ai. Meu Deus do céu. Quase que eu fui cortada. Usar aí de novo, então. Vamos ver. Vamos ver se poupa. Acho que vai ser fácil, hein? Vai precisar agora? Ah, tem aqui, ó. Eu vou pegar a piroca aqui. Tem aqui que eu vou pegar. Ah, é a perna. Ixi, eu tenho que pegar a outra perna, então. Ai, meu Deus. Já começou esse... Caramba, esse inferno, esse bicho. Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu quero entender se aquela parte é uma porta. Tem uma escada ali? Não. Não. Pera aí. Eu adoro esse cara. Eu adoro ele. A pistola não faz nada, né? Vai, sai logo, Lara. Sai logo, Lara. Sai logo, Lara. Rapidão. Magic kit. Ai, caramba, esse bicho não sai. No play é a mesma dificuldade nesse jogo? Ah, só no 3 que é mais difícil. Vamos saber. É porque eu sei que tem aquele lance dos cristais também no 3, que é bem diferente. Uma coisa da outra. Deixa eu ver aqui. 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 Nossa, tá cheio de gente estremando hoje. Vai ter bastante gente pra dar Rage depois. Vamos lá, então. Ai, sai daqui. Esse bicho é muito chato. Pera aí. Cara, se tu não morrer agora, olha, não sei. Caramba, viu? Não morreu ainda. Agora ele morre aqui, velho. Eu gasto absolutamente todas as minhas balas. É, deixa eu ir aí, velho. Ai. Perdeu a escura. Ah, mano. Sobe aqui, velho. Ok, não tem nada aqui. Isso, fica aí, fica. Ai, ele sempre vem. Deixa eu ir chato, viu? Tá, eu peguei uma perninha. Agora eu preciso da outra perninha, certo? Perninha com perninha. É aqui a última parte? Não, aqui eu já vi. Não. Então, pera aí. Então, aqui tem um negócio que é pra encaixar o treco lá, que eu peguei um só. Ó, Vini. É aquele símbolo. Não, não vai rolar, não. É, deixa eu tentar fazer uma coisa. Não, não vai rolar isso aí. Vou voltar lá. Aqui eu já peguei, ok. Próximo. Aqui eu não tenho nada. Aí sobe aqui. É a parte que eu tava, né? Hum, ali tem um bizurinho. Será que é pra eu pôr agora aqui? Deixa eu ver uma coisa. Ixi, será? Será que é pra usar aqui? Eu vou, ó. Eu vou dar um save aqui. Vamos ver, faltou uma perna. Vamos ver se é isso mesmo. Será que rola? Cadê o bizurinho? Ah, não, não é esse, ó. Aí. Ah, deu, ó. Ih, quebrou. Vini! Quebrou? Mentira! Ah, você tava certo. Eu achei que como tava use ali, dava pra usar mais uma. Ele explodiu. Que tristeza. Como é que eu vou passar agora? Eu tenho uma ideia. Vamos ver se funciona, né? Acho que não vai acionar. Mas se eu jogar o flare, será que rola? É, não. Ai, Lara. E se eu passar correndo, rola? Sobe daqui! 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 Né, Nostalgia? Eu acabei de explodir o meu ratinho, quer dizer, o meu bizurinho de corda. E agora eu não sei o que fazer. É, eu joguei o flare e vocês viram que não foi, né? Não acionou. Então como é que eu vou fazer aqui? Vou passar correndo. Seja o que Deus quiser. Eu vou morrer. Ah, você vai morrer. Nem dá. Amiga, eu sou louca. Ah, aqui de novo! Mas será possível? Eu adoro esse sobe daqui. Eu também. Amo. Vou explorar então, peraí. Aqui, eu já peguei, né? Não! Miga, sua louca! Tá do lado e você não foi! Mentira! Mentira que eu não passei aqui. Não é possível! Eu ri pacas. Eu sempre faço graça, né? Olha lá, o bicho nascendo de novo. Ô, inferno. Nossa, peguei os três itens ali. Ficou bom. Ai! Vamos vir aqui. Ai! Ai! Eu não sei o que é pior, velho. Isso é morrer pra lâmina ou você é... Ai, olha. Que ódio! Quanto mais graça, melhor. Ah, assim que a gente trabalha aqui. Entretendo as pessoas. Sendo uma palhaça também. Ai! Caramba, viu? Ali não tem nada. Eu já olhei. Eu já fui aqui. Não tem nada aqui. Nada. Olha lá. Nada. Ok. Bom, explore mais. Ok. Deve ter outra rachadura na parede. Não é possível. Então, também. Sai daqui. Demônio. Ai, não dá pra ir aqui. Também não dá pra ir aqui. E eu tô presa. Eu estou... Se tava pra trás, já era. Já era. Tá chegando? Quanto que é? Conta. Que data que é? Meu Deus. Socorro. Dói. O que é isso aqui? Era aqui! Era aqui! É isso? Yes! Yes! Beleza. Passando. Nossa, tava muito na cara. Como assim? Dia 15! Nessa sexta! Mas olha só. Sexta-feira eu não sei se eu vou streamar. Mas se eu for fazer stream, eu vou fazer uma homenagem de aniversário pra você. Tem bolinho e tudo. Ai, não é aqui? Oh, legal, hein, meu? Você já tava quase lá. É só voltar, minha filha. Volto. Cadê a sala? Ai, eu não sei se é... É ali. Eu me perco nesse lugar. Sim, do que você gosta? Qual é o seu bolo favorito? Só pra saber. Só pra saber. Ai, finalmente! Você quer pedir uma coisa? Meu Deus, peça. Mas não me sacaneie, hein? Peça coisas legais. Chocolate? Hum, bom saber. Yes! Passei. Ok. Consegui, vini! Ai! Sai, caveira. Ai, que tem aqui. Chui! Chui! Sai! Sai! Como investigar a área sem levar dano? Não ficando muito tempo parada, de preferência. Peraí que eu tô tentando entender aqui, peraí, 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 peraí. Não tem nada nas laterais. Tem uns treco aqui que tá com cara de que vai me amassar. É, ele travou, inclusive, ali, ó. Mas olha, só tem um negócio aqui, ó. Ah, meu Deus. Será que eu vou morrer? Tem um treco aqui. Eu tô sentindo mal por sentimento. É trap. Oh, não! Oh, não é trap, não! Virei uma deusa! Uma louca, uma feiticeira. Oh! Um clore meu! É, deu pro ganko? Meu Deus, mentira. Quero que jogue a minha demo do Make the Prophecy. Oh, posso jogar! Nostalgia, eu não sei se vai rodar. Será que roda? Será que roda? Tem uns specs aqui no sobre. Se você achar que roda, beleza. Jogarei, jogarei. Jogo sim. Dá uma boa ideia, até, pra live de aniversário. Vai ser jogando o seu remake. Nossa, salvamos 400 vezes. Eu nem tô na metade do jogo. Vai superar? Acho que eu tô me raio de dois, hein? Eu acho. Olha como eu sou linda! Cadê? Posso te dar um beijo? É, parece que não é muito seguro. O que é isso aqui? Nada? Eu acho que onde quebrei. Ah, subiu aqui, ó. Com sempre cheio. Ah, pode ser. Eu posso jogar a versão mais levezinha, né? Porque pra fazer live... Pra fazer live é meio... Pra Paula se maquiar de bacon, Lara? Sério? Pode ser, Vicky. Pode ser. Eu toco, eu toco. Eu toco, é sério. Esses pedidos, o que eu não faço por vocês, né? Vamos ver aqui. Dia 4 de janeiro! Olha só! Até lá eu espero ter zerado quase todos os clássicos, né? É, até lá já vai estar... Eu acho que vai estar... Que eu vou estar no Andy Alpertnance, pelo menos. No mínimo. Pelo menos, né? E eu espero conseguir jogar ele inteiro. Ô, meu Deus, Lara! É difícil subir ali, filha. Vai. Miga a sua boca. É aquele passinho pra frente que ruga tudo. É essa que você faz? Até o final. Roda. Dá um pra frente. Isso. E um passinho. Pra frente. Não foi ainda. Tá. Foi. Minha imaginação dá bem com a Lara aí. Desde já. Poxa! Topei o desafio. Eu vou sujar muito minha roupa, né? Porque eu vou puxar tudo vermelho aqui. Vai ficar bem da hora. Mas eu vou fazer. Oi, mãe! E aí, como é que você tá? Vai ter que ter bolinho, mãe. Dia 15, sexta-feira. Vai bolando aí já. Chocolate, tá? Pode ser com açúcar. Ok, pegamos um negócio ali que eu nem vi o que que é. Ué! Cadê? É um negocinho verde. Cadê? Não tá mais. Ah, não! Cadê você? Desgraça de bicho. Vou pegar o prato. Cadê? Vem, vem, vem. Vem. Ai. Cadê? O que é isso? Vocês viram? Ué! Ué! Hum? Por que que eu perco vida passando ali? Por que que eu tô perdendo vida? Ela tá atacando a minha outra metade? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Peraí. Ela tá me atacando. Não, Lara. Mira... Lara, não mira em mim, por favor. Por favor. Que louca! Mira no pássaro. Ou seja lá o que for isso. Caramba, não pode me dar dano. Quer dizer, dá dano no meu clone, enfim. Ô, clone. Vocês estão assistindo a novela? Quem gosta? Ah, interessante saber isso, hein? Skin da Lara de Otertas com as mesmas animações. Eu vou te falar de olho aqui. Hum... Nossa, sim, hein? Quero. Ô, Vinícius, já jogou a demo do Nostalgia? Ô, clone, adoro. Adoro essa novela. Amo. Eu assisto todo dia com a minha mãe. Quer dizer, eu nunca assisti ultimamente, né? Mas... Ai, outro! Outro! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que dar conta de tudo agora. Cadê? Ai, meu Deus. Socorro. Ai, não, 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 não. Ai, não alcanço. Puts. Puts. Peraí, 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 peraí. Não, não. Não, não, não. Desgraça, quase me matou. Peraí, Mara, me vira aí. Peraí. Caramba, meu. Quanto você vai vir nesse aqui? Quanto você vai vir? 799 mil? Não é aqui. Ah, não. Se tiver que ficar matando essa passarinha aqui, já é. É, exato. Eu dou tiro em mim mesmo. A senhora do destino? A nossa areia você gosta, né, amiga? Ai. Que isso? Seu... Oto. Caiu. Isso, vai lá pro inferno. Ai, agora ele vai me atacar. Ou não. Tomara que não. Ai, que doido. Ah, alavanca aqui, ó. Ixi, tá meio... Tá meio alto, né? Será que eu vou cair depois? Ah! Pergunta. E eu não salvei, quer ver? Ai, droga. Peraí, 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 peraí. Olha lá. Aqui. Nossa, não. Não, não é aqui, não. E que eu sou louca? Tá voltando. Peraí. Muita calma nessa hora. Calma. Eu tenho que... Peraí. Não posso deixar me matarem. Derrubei o tiozinho ali. Acho que ele morreu, hein? Tem que pegar a alavanca. Cadê a alavanca? Cadê, cadê, cadê? Desse lado. Ai, tem duas. Um. Duas. Peraí, então. Eu vou perder muita vida com isso. Agora outra. Não sei. Pelo amor de Deus. Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida mais. Eu sei que eu tô ficando sem medkit e isso tá me deixando louca. Não posso ficar sem medkit. Um colega meu tirou uma foto com a atriz que faz a Nazaré. Fez a Carminha. Ele achou o quê? Achou as duas juntas no aeroporto. Mentira. Meu Deus do céu. Essa foto vale milhões. Só digo isso. Tá me matando de novo. Ah, se aquele bicho estiver me matando de novo, eu não sei o que eu faço. Eu tô sem medkit. Eu não posso ficar... Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. Mentira. Putz. Rápido. Meu Deus do céu. Acabou meu medkit. Que boa. Entendeu? Vou fazer... Meu Deus do céu. Ai, eu vou cair. Não. Tá louca. Vamos ver onde é que eu parei. Peraí. Tá. Acho que tem que fazer a segunda alavanca, né? Se é isso mesmo que eu... Aí. Segunda alavanca. Rápido. Já mata aquele bicho lá. Pelo amor de Deus. Tira. Ai. Medkit, medkit. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ele vai soltar aquele poder. Cadê minha arma? Ah. Morre. Não morreu? Ah, mentira. Peraí. Mas que inferno. Peraí. Sai daí. Peraí. Ai, tá desse lado. Puts. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. Eu odeio esses pulos. Pera. Tá do outro lado, filha. Eu não vi. Peraí. Rápido. Rápido. Já equipa aqui, pelo amor de Deus. Essa é normal mesmo. Não tem que... Não vai se tá a outra, não. Eu tô sem arma agora que eu reparei. Eu esqueci de pegar minha luz. Né? Use o medkit. Pelo amor de Deus. Ele pulou pro outro lado e mata essa desgraça. Rápido. Mira. Não, mira. Puxa, ele vai ficar ali. Mirou, mirou. Segura. Segura a mira. Não. Não. Ai, eu tô tirando a minha meta. Não. Não, 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 não. Mira, mira, mira. O céu não solta a mira. Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo? Peraí. Mira. Ah, peguei. Bicho chato. Ai, hilário. A novela passou quando eu tinha oito anos. Mas olha só. Como é que é? A novela que eu lembro. Rainha da Sucata, Tieta. Nossa senhora, hein? Paulinho? Paulinho tá uma geração a mais que eu, né? Paulinho. Eu, as que eu lembro, assim, no meu tempo, era Vamp. Era... Como mais? Aquela que... Com fé da morte lá. Está pronta? Ih, vai ter boss. Ih, vai ter boss. Não, não tô pronta, não. Não tô pronta, não. Nostalgear. Não estou pronta. O que é isso aqui? Vamp, o que mais? Jogar, o que mais? Jogar, o que mais? Ah, já que vem nada! Meu Deus do céu. Putz, como é que é? É, esperança. Tinha aquela italiana, tinha aquela de... Tinha vamp de vampiro, tinha o beijo do vampiro também. E qual mais? Meu Deus do céu, vou ter que jogar vendada. Eu não tô preparada pra isso. Final save aqui. Ai. Caiu minha venda, nem se eu não deixei a venda. Jogue vendada, desafio mais querido do nosso canal. Um dia, eu só me lasco. Então vamos lá, né? Vocês que mandam. Vamos lá. Eu sei que tem que pôr alguma coisa ali, ó. Cadê? Cadê minha direção? Cadê? Cadê? Eu consegui! Sai! Tá me batendo! Ai! Socorro! O que eu tô fazendo? Abriu alguma coisa. Eu não acredito no que eu tô fazendo. Eu tô acertando alguma coisa. Isso eu sei. Jogando vendada. E não morri. Não, alguma coisa certa eu fiz. Não é possível. Eu fiz. Eu tô ouvindo até outro barulho? Peraí, peraí. Ah, ok. Eu quase morri. Ótimo. Eu caí, não morri. Quase morri. Não, mas eu acertei alguma coisa. Eu cheguei no outro lado, pulando. Eu sei, eu ouvi. Valeu? Essa aí, nostalgia? Tô tentando lembrar de outra novela. Ah, bang bang, ô, Vini. Você gostava? Eu adorava o bang bang. É bang bang? Bang bang. Aquela de faroeste. Acho muito legal. Eu consegui fazer isso aqui. Eu ouvi. Valeu, valeu. Tá bom? Aí sim, hein, ó. Eu só não sei se eu consegui mexer aqui. Ok, peguei o pauzinho. Ai, sai daqui. Ai, quase não. Não, não. Não. Morreu. Gente, eu vou no toalete. Se tal, já volto. Meu Deus do céu. Como é, Paula? Ok. Ah, sim, o palitinho. Melhor assim, né? Eu já vi, gente. Eu não sei se eu... Oi! 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 Amém. 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 Voltei, voltei, voltei. Ai. Voltei. Então... Ah não, não. Não, o Gabs... O Gabs já me analisou muito, já. Né, Gabs? Vem aí. Eita, tá forceiro. Toma um chá. Olha o convite. Ai, meu Deus do céu. Vocês me divertem, viu? Eu estou aqui me questionando. Eu fui ao toalete e me questionei enquanto estava lá. Pensando assim... Não era pra ter feito isso antes? Não dava pra ter feito isso antes? Eu estou tendo um retrabalho. Vocês não acham? Fiquei me questionando. Sai daqui! Nossa, fui muito torta, mas deu certo. Vai aqui. Por favor, não! Desespero. Beleza. Ei, Yuri! E aí? Tudo bom? Poxa vida, fico feliz, cara. De verdade. Valeu por ter aparecido aí. Não save aqui, pelo amor de Deus, porque... Sai, caveira. Eu chato, ó. Quer me pegar? Quer me pegar? Então vem! Vem, vem! Ela me empurra! Você tá bem? Peraí. Agora vai, hein? Sai! Ai, que ódio! Sai! Sai! Quer me pegar? Ah, então vem! Vem! Vem aqui, vem! Quer ver só? Isso! Fica aí! É o único jeito, né? Bom, ok! Ah! É ali! É ali? Não! Sai aqui! Sai! Sai! Você quer pra pegar? Não, não é pra pegar. Isso aqui! Não! Dá pra abrir? Ah! Ah! Isso! Fica aí! Ok! Abriu aqui! Vem embora logo! Vou descrever aqui! Isso! Ai, não save! Ué! Não entendi! É precocinho? Não! E agora? Ué! Ah! Abriu, 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 abriu! 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 Pera! Nossa! Esse cara vai descer até aqui! Mentira! Ele desce, hein? Ai! Ok! Ah! Tá bugada aí! Trouxa! É aqui? Não! Eu vim daqui! Oh, meu Deus! O que é que vai fazer agora? Tem que voltar? Tem que voltar então, né? Mas como é que eu vou voltar sem o ratinho? Sem o bichinho? Junta as peças e usa lá! Usa lá onde? Eu só tenho uma perna! É isso mesmo? Usa onde? Aqui? Oi, miga! Tudo bom? A parecida não é igual, irmão! Eu até engasguei! Ô, Mini! Ai! Quase! Ainda bem que eu não li seu comentário! Ai, meu Deus! Nossa! Lá em cima! Jura? Ai, meu Deus do céu! Nossa! Fiquei mal aqui! Vini, seu louco! Mano, eu ia ler isso! Ainda bem que eu fiquei quietinha aqui! Você é muito maluco! Nossa! É sério! Eu ia ler! Eu até... Dei uma segurada! Assim, até engasguei! Se eu te falar o que eu entendi na verdade, você não vai acreditar! Quer dizer, você vai! Cadê o Gabs? Nossa, o Gabs vai me encher o saco hoje! Olha lá, olha lá! Ô, Gabs! O que eu faço, gente? Engasguei! Meu, vocês me trollam muito! Sério! Ok, lá em cima! Voltamos! Estamos prontos, vamos! Eu passei mal aqui! Quase morri! Não morro mais! Não mesmo! Ai, meu Deus do céu! Vocês me deixam maluca! Junta lá as peças! Junta aonde? Aqui? Vai dizer que a caveira tá aqui! Ah, caveira do inferno! Sai daqui! Não! Parabéns! Não faz isso, pelo amor de Deus, Gabs! Eu sei! Ai, meu Deus! Nossa! Pera! O que eu tô fazendo pra voltar? Sobe lá! Junta as peças! Aonde? Ô, Vim! Você me deixou em maus lençóis! Agora você volta aqui, viu? Sai daqui! 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 Ai, meu Deus! Você pegou a cabeça? Calma! Sim, eu peguei a cabeça! Aí tem que combinar com o quê? Ah, com esse treco! Ah, tá! Eu não vou nem falar! Deixa pra lá! Combina! Muito bonito! É pra cá, filha! Deve ser aqui, né? Ah, sai, caveira! Ai, que saco! Ai! Simbolos fálicos! Ah, não vou nem falar nada, né? Não! É uma larga que se cuide! Era pra ter salvado, né? Não vou nem falar nada! Chegamos ao boss! É a boss, né? É a boss! Ixi! Maria! Tô sem medkit! Ah, só uma desgraça! Vareta! Vareta! A varinha de condão! A... Como é que é a... Deixa pra lá! Eita! Eita! Trajeito! Por que ela foi sentar lá também? Ela se acha o quê? Ela acha que é deusa do Egito? Não pode, Lara! Ai, vamos lá, né? Já começa assim, já! Ainda tem aqueles... Putz! Meu Deus! Pega uma arma, pelo amor de Deus! Ai! Ai! Nossa Senhora, meu! Não dá! Esse aqui tá a estátua aí, né? Matar aquele ali primeiro! Ai! Ai! Meu Deus! Eu não morri? Eu não morri! Tem que ser side jump, filha! Side jump e não com mais isso aí! Usa medkit, pelo amor de Deus! Podemos usar? Ou deixa eu morrer? Eu só tenho 5 medkit! Vai! Vai! Meu Deus! Não! Nem quebrou! Poderoso, hein? Nossa, até caiu o óculos! Não? Mas vamos fazer esse aqui também! Uma dica! Pera aí! É... Para na frente deles e fica ajoelhando e atirando? Bem colado neles! Hum! Você não leva dano! Hum! Boa dica! Nostalgia! Mas olha! As Usas são melhores armas! Ah! Não tem a Usa! Eu não peguei! Deixa eu morrer! Isso se tu tiver as Usas! Pois é! Eu esqueci de pegar as Usas! Hum! Pera aí! Vamos fazer o que a Nostalgia falou! Pera aí! Ai! Vem aqui! Abaixa! 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 Abaixa, Lara! Vem que eu sou louca! Ela não abaixa! Lara, o que você não tá abaixando? Ela não tá abaixando! Eu juro! Eu juro! Virou pra vencer, né? Essa porra! É! Tipo isso! Mas calma, calma! Não, não! Eu vou... Eu vou ficar a size jump! Fazer que nem o 3! Fazer que nem o... O Puna lá! O Boss! Abaixa e depois sacaram! Ahn! Calma, peraí! É! Passei estranho! Talvez por isso não esteja funcionando! Guarda certo! Vamo lá! Pós final, depois acaba a live, hein? Opa! Deixa eu só posicionar a arma, pelo menos, que isso já ajuda! Guarda a arma! Guarda! Abaixa! Chega lá! Ai! Abaixa! Isso! Fica aí! Ai! Pega em mim sim! Eu não consigo sacar a arma! Eu não consigo sacar com a bola abaixada! Juro! Não tá funcionando, gente! É sério! Eu tentei! Sério! Ai! Que bicho doido! Ai! Tá no meu certo! É só pra destacar! Não! Claro! Não deu certo, amigos! Então... Vamos na maneira... Na maneira... Na maneira... Maneira pauzinha! De preferência... Acertando! Side jump é um negócio! É isso! Side jump! Ok! Deu! Vai! Peguei um, agora o outro! O! Ai! Não! Muito ruim aqui! Ai! Eu não acertei! Peraí! 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 Acho que deu certo! É! Deu certo! E agora? Agora pega os negócios aqui... Ah! Resistência Gamer começou a jogar Terraria! É nele que vai a Rage hoje? Achei a outra perna! Yes! E agora? Peraí! Tem outra coisa ali... Hum... Vai! Pega aí! É uma bossa esse aí! Mas tudo bem! Ah! O peitoral! Uh! É tanquinho hein! Ok! Agora a gente monta isso aonde? É! Aqui é o troninho... Ih! Abriu o chão hein! Ah! Abriu o chão ali ó! Então tem duas partes! Deixa eu salvar! Pelo amor de Deus! Ah! Foi easy! Vai! Forma certa seria bom! Hum... Tá! Aqui... Nossa! Que escuro! Que escuridão! Agora a senhorita está no Cairo! Hum... Ok! Tadá! Passamos! Yes! Ah! Acabou a live de hoje! Vamos continuar Cairo na semana que vem? Amanhã é a live de Dia das Crianças! Quinta-feira vai ter uma live especial com minhas amigas do Mystic! E na sexta... O que vai ter na sexta? Eu não sei! Provavelmente continuamos na sexta então, tá? Essa semana vai ser bem cheia! Na verdade na sexta não! No sábado! Na sexta vai ser outro jogo de Halloween especial! Tá? Aí sábado e domingo... Ah! Obrigada, gente! Eu também amei! Acho que eu fui bem até! Mais ou menos! Mas tá melhorando, né? Tá! Mais ou menos! 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 Olha a motinha! Primeira que eu só vou dirigir ela na Tensile, né? Ou dá pra dirigir ela depois? Amanhã! Olha lá! Vamos para Cairo então! Cairo! E olha a praga! Praga do Egito! Olha lá! Vocês viram a nuvem de praga do Egito? Vamos pro aí, seu velho safado! Toma! É a praga do Egito! Olha lá! Quem mandou ele mexer com quem tá quieto? É sobre as consequências! Nossa! Olha a comida que é friozinha! Eita! Ele tá possuindo! Vamos atirar! E lá! Veio muito louca essa cena, né? Tadá! Ai meu Deus! Já começa atirando já! Deixa eu salvar, peraí! Same game! Então nós estamos na Cidade da Morte! Ai ai ai! Essa fase é punk! Vixe! Vou me preparar pra ela então, viu? Por que, né? Eu só entendo o que tá acontecendo! Por que tu tá me atirando? Eu vou morrer mesmo, tá? Ué! Vi um ali! Cadê ele? Tem que ficar fugindo, é isso? A fase inteira? Ai, socorro! Ai, a metralhadora! Putz! Nossa! Caramba, meu! Nossa! E eu tô sem medkit nenhum! Guys! Acho que eu vou ter que fazer o código de armas, hein? Isso aí não! Olha isso! Vixe! Vixe! A dica que o Gab sofreu pra gravar detonado dela! Ih! Caramba! Ai! Vixe! Já chegou! Eu tô indo embora! Poxa! Gente, eu vou dar raid em alguém, não sei quem ainda, tá? Eu vou olhar lá! Fiquem aí pro raid pra vocês acompanharem mais algum streamer! Acho que eu vou fazer pra alguns amigos meus aí que também estão streamando! E é isso, gente! Obrigada pela companhia de sempre! Espero que vocês tenham gostado da live de hoje! Nos vemos então na sexta-feira... Na sexta não! Amanhã nós vemos de novo com a live do Dia das Crianças! Tombe volta no sábado! Na sexta vai ser live de Halloween e eu vou jogar algum jogo de terror! Se quiserem sugerir aí, aceitem, tá bom? Beijo, beijo! Vejo vocês e até mais! Tchau! Tchau!